Música 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 Camila tão grito toda a gente chora Camila tão grito toda a gente chora Pela pfigurinha, que se vai embora Pela pfigurinha, que se vai embora Que vai embora, que se vai embora Parfadeirinha, acerta a pancada Parfadeirinha, acerta a pancada Acerta a pancada, acerta no chão E acerta a pancada, acerta no chão Parfadeirinha, no meu coração Parfadeirinha, no meu coração No meu coração o que é do que é madura, no meu coração o que é do que é madura, é com a laranja quando está madura, é com a laranja quando está madura, quando está madura caída no chão, parpadeirinha no meu coração, parpadeirinha no meu coração.